Música Existem no Brasil mais de 5.100 feiras livres e agroecológicas espalhadas em cerca de 1.100 cidades. Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre os meses de agosto e dezembro do ano passado. A pesquisa mostra a situação atual da estrutura e gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. De Brasília, Leandro Alarcon.